Meu pai, deixa eu te mandar de beber assim. Meu pai, deixa eu te mandar de beber assim. Meu pai, meu irmão aqui. Bata a minha cara para o cu. Vem aqui, vai. Não bate pra tomar do seu cu, vai. Desgraça. Vai tomar do seu cu, vai. Desgraça. Vai tomar do seu cu também. Meu freio, você também. Vem aqui, vem. Não, não.